Interessante o que se pode fazer nesta... Quem gosta de roseiras, as roseiras normalmente, aquelas roseiras inglesas muito perfumadas e muito bonitas, são muito caras na primavera. Agora no inverno, há sempre disponíveis no mercado, e é isso que nós vamos também plantar, as roseiras de raiz nua. Ou seja, elas vêm nos vasos, mas quando nós as fechamos, elas estão assim com a raiz nua. Elas devem estar demolhadas de um dia para o outro e vamos plantá-las assim. E estamos a falar de uma roseira que agora custa 3, 4, 5 euros. E depois na altura custa um balúrdio. Exatamente. Então tu dizes que durante a noite fica de molho? Estas sim. Estas que vêm com este torrãozinho. Eu agora vou sujar isto tudo. Ela vai desfazer-se e nós vamos plantar só a raiz. Ok. Vamos aqui, podemos exemplificar. Vamos embora. É assim, o que eu fiz... Podemos começar pelas roseiras ou pelas camélias. Eu a roseira já tenho isto pré-feito, porque como tinha medo de não dar tempo de fazer as duas coisas... Então o que é que o puseste ainda na roseira para os espectadores poderem acompanhar? Se calhar fazemos primeiro a camélia, porque depois na roseira é fazer exatamente o mesmo. Eu faço sempre o mesmo, não é? Isto já começa a ser um bocado... Não, mas é bom que as pessoas saibam. Importantíssimo. Isto são plantas de exterior. Ou seja, camélias e roseiras são plantas que não gostam de estar dentro de casa. Mas podem estar perfeitamente numa varanda ou num terraço, desde que tenham sol. Tanto as camélias como as roseiras gostam de sol. As roseiras então precisam mesmo de 6 horas de sol direto. Depois precisam de um vaso grande com drenagem, ou seja, com um buraquinho. Está aqui, não sei se consegue ver. Mas nós vamos fazer com que a drenagem ainda seja melhor. Vou-me aqui baixar para eu buscar aqui a argila e vou fazer um bocadinho de barulho aqui. É assim, tanto as roseiras como as camélias são plantas que vão ficar grandes, por isso precisam de uma altura para ficarem estáveis. O vaso tem que ter 30, 40 centímetros de altura, porque não podemos pô-las num vasinho muito pequenino. Vamos então fazer aqui uma boa camada drenante. Agora vou deixar... Cair isto aqui. Pronto. E já temos aqui a nossa leca. Acá? Toma. Sim. Depois o geotéxtil. Tenho que te dar algumas perguntas sobre onde arranjar isto. E onde é que se arranja, Teresa? Isto arranja-se nas superfícies, nos grandes armazéns que vendem coisas de jardinagem, não só. Mas pode-se substituir por aqueles filtros do café das máquinas. Sim. Pronto. É mais ou menos este material filtro ao café, também filtra a terra. Desde que não seja uma floreira muito grande, podem-se usar estes filtros, podem pôr um ou dois em cima e cobrem. Porquê? Isto vai fazer com que o nosso substrato dure muito mais tempo. E vamos então cobrir aqui a nossa argila. Agora, é assim, nós temos... Tem que ser para a camélia, certo? Nós temos duas plantas que precisam de terras de substratos diferentes. As camélias gostam de terras ácidas, portanto, eu vou ter que utilizar um substrato fiscal que esteja adequado às exigências desta planta. E todos os anos, se ela está em vaso, eu vou ter que lhe dar um bocadinho deste substrato. Ou então, vou ter que lhe fazer uma fertilização com um fertilizante para plantas acidófilas, que são, no fundo, plantas que gostam de terras ácidas. O que é que também gosta de terras ácidas? As gardenas e as azálias. Se eu que estiver a fazer isto no meu jardim, é bom que eu reserve uma zona onde ponha camélia, posso pôr azálias... As plantas que gostam desse mesmo tipo. Exatamente, porque senão não tens como conjugar terras que têm características que estão diferentes. Exatamente, então depois é complicado. Onde é que eu pus a pá? A pá está aqui. Ah, vamos lá para a pôr da pá. Vamos então pôr aqui este substrato. Vê se eu me torno isto tudo. Faz assim. Pronto, vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Ah, se estivermos no jardim, eu aqui não vou pôr fertilizante quando estou a plantar, porque este substrato já vem fertilizado no jardim. Eu aconselho é que tanto para as roseiras como para as camélias, quando as estamos agora a plantar, coloquemos um bocadinho de... Pode ser adubo, mas eu prefiro até matéria orgânica. Humbros de minhoca, ou se fizer compostagem, um bocadinho de composto, porque é uma matéria orgânica natural e biológica. E deve ser colocado nesta altura, quando fazes... Nesta altura. E assim, no fim do inverno, todas as plantas devem ser fertilizadas. Porque são... Inverno é inverno, não é? Inverno é inverno, exatamente. Porque elas precisam de alimento, choveu muito. Então este ano não tinha chovido, mas agora começou a chover. Mas deixa chover, deixa. E, portanto, acaba por ser importante. Portanto, se as estamos a plantar no jardim, temos que as fertilizar agora, quando as estamos a plantar. Se usamos um substrato fertilizado, durante seis meses não precisamos nos preocupar com isso. Por isso eu acho que é sempre bom investir num substrato que seja... Que tenha alguma qualidade e que seja adequado ao tipo de planta. Há substratos próprios para plantas acidófilas, há substratos próprios para roseiras e para outras plantas... que gostam de substratos menos ácidos e menos ricos. Pronto. Agora vamos tirar a nossa camélia do vaso. Como vemos, ela está com o torrão muito bem conformado. Agora vou colocá-la aqui. Ela tem que ficar à mesma altura que estava. Mas não é suposto desfazer um bocadinho esse torrão, Teresa? Este torrão, como vê, não há raízes aqui à amostra. Não, não há aquelas raízes todas mescordadas. Quando é cedo desfazemos um bocadinho, não é? Quando se começam a ver as raízes enroladas, sim. Temos que dar uma ajuda para despidar. O torrão está muito fofinho. Se eu mexo-lhe, ele começa-se a desfazer todo. Portanto, ele está bom. E agora o que nós precisamos é estas aqui. Até aqui eu trouxe a tesoura de pó. Porque elas estão aqui a tocar muito na terra. Não vale a pena. Até-te as vou dar. Fica já aqui com umas camélias. Olha, se condizem com a tua... Por acaso, se condizem com a minha roupa. Olha, estás a ver. Ah, por falar nisso, eu opto desta camélia na lapela. Lembrei-me da história de uma história interessante das camélias. Conta. As camélias, no Brasil, eram o símbolo do abolicionismo. É? É. É uma história muito engraçada. Houve um senhor, um imigrante português, que foi para lá e que fez fortuna, que eram o Seixas das Malas, porque ele fabricava malas, malas de porão, que comprou uma grande propriedade, no que agora é o Leblon, que se chamava... Ah, que é uma zona nobre do Rio de Janeiro, não é? E o sonho dele era ter um jardim só de camélias. E ele tinha a maior coleção de camélias. E quem é que ele contratou para tratar das camélias? Ele recebia na sua propriedade os escravos fugidos das outras... das explorações de cacau, de café, enfim. Ele tinha uma grande aliada, que era a nossa princesa Isabel. Que adorava camélias. Que adorava camélias. E ela protegia-o um bocadinho e fingia que não sabia que ele tinha a casa cheia de escravos. E então ele mandava-lhe grandes ramos de camélias, com o que ela decorava os seus vestidos. Uau! O que começou a ser um símbolo, quem andava com uma camélia na lapela, ou quem ponha uma camélia no vestido, era contra a escravatura. E, portanto, começou a ser o símbolo da liberdade dos... Há muita argumentação muito engraçada, com a rainha cheia de camélias, a passear com a família toda enfeitada de camélias. E as pessoas começaram a aderir a este movimento. Portanto, a camélia deixou de ser... Tem essa simbologia também. Tem essa simbologia. Ela começou em Petrópolis, no Palácio, que é conhecida Petrópolis como a cidade das camélias, a plantar camélias por todo o lado. Quem plantava camélias no jardim era a favor da abolição da escravatura. Portanto, ela planta... Eu acho que é uma história muito engraçada, porque tem a ver com a simbologia que as plantas podem ter. Portanto, agora vamos continuar aqui a pôr o substrato, até ficar exatamente à altura... Ao nível? Ao nível. Ao nível aqui desta barra. Eu estou... Arranjei um vaso em que esta camélia vai estar 2, 3, 4 anos. Mas uma planta em vaso, ao fim de algum tempo, acaba por ter que ser mudada. As camélias... Mudada quando, Tereza? Em que altura? Se tivermos que mudar o vaso onde está a camélia, em que altura é que a gente deve ser feita? As plantas devem ser sempre mudadas quando não estão em floração, de preferência, não é? Eu agora estou a plantá-la pela primeira vez, portanto, eu quero agora ter a camélia, posso plantá-la sempre. Agora, quando eu a vou mudar, para ela não sofrer muito, eu vou tentar que... Não seja na época da floração. Exatamente. Portanto, o atono é uma boa altura. O atono é uma boa altura para transplantes, porque o sol ainda não está... ainda está quente, não é? Ainda tem alguma... mas já há umidade no ar. Exato. Isso é melhor a altura disso. Não há água em excesso. Não há água em excesso. A camélia, ao contrário da maior parte das plantas, também é apodada no verão ou no atono, porque... E rega? Ela gosta de rega regular quando está muito calor. De resto, é uma planta que ao fim de alguns anos precisa de muito pouca rega. Por isso, não devemos nos preocupar se está muito calor, claro, mas principalmente no período de floração, não é? Como no período de floração é no inverno, ela acaba por... pronto. E assim vamos ter uma camela, podemos ter perfeitamente... vou aqui cortar... aqui outra... também está aqui. Olha, com estas alterações todas climáticas, Tereza, mesmo... As plantas que sentem-se em cima. As plantas que sentem-se em cima e sim, e vocês profissionais que trabalham nesta área, têm que estar sempre a fazer atualizações das indicações que dão aos clientes. Temos, porque as plantas que entram... Está tudo ao contrário, não é? E é muito... Esta já está. Esta já está. Agora vamos à nossa roseira. Não sei se queres... se passa esta para aqui, passa esta para aqui. Não, não, não. Posso ver aqui? Então vá, vamos... A roseira... Olha, eu a roseira vou pôr umas luvas, porque elas... Não vá, espera aí, vou fazer assim, com a licença. Porque elas picam, não é? Estás mais próxima para trabalhar. Elas picam um bocadinho, para não picar. Eu normalmente não uso luvas a não ser quando é para pôr coisas. Já percebi, e há três vezes que nunca tu trazes luvas e faço sempre tudo com as mãos. Faço sempre tudo com as mãos, portanto. E eu aqui já fiz a mesma coisa, pus uma camada de argila expandida, pus o dito geotáxtil, pus um substrato para roseiras. Portanto, vou trocar, não é este? É o outro. E aliás, é engraçado que se consegue ver a diferença, não é? De cor, sim. De cor e não só. Este é um substrato muito mais bem drenado. Tem estas bolinhas brancas que são perlite. Porquê? Porque a roseira gosta de um substrato mais solto. A camélia precisa de uma coisa com um bocadinho mais... Mais umidade. Mais umidade. Ok. Também tem a ver... Pronto, e foi este substrato que eu pus aqui. Agora vamos escolher uma roseira. Vamos pôr este aqui. A roseira. Estas roseiras vão ser plantadas assim. Vou-lhe fazer aqui uma... Ela vou pôr um bocadinho mais de substrato. Ela temos que ter cuidado para não lhe partir as raízes. Ela tem que estar com a raiz umedecida. E vamos plantá-la. Não, que a terra não pode passar aqui. Ok. Desta zona. Deste nível. Portanto, ela vai... Eu até vou escavar um bocadinho aqui para as raízes ficarem... Arrumadinhas. Arrumadinhas. E agora o que vamos é colocar substrato à volta até ela estar estável. As roseiras são muito fáceis de tratar. Têm alguns problemas depois de doenças. Temos que estar atentos. Se as plantarmos agora, assim, na primavera, já estão cheias de flor. As roseiras, assim, em raiz nua, adaptam-se... Arraizam muito mais facilmente do que em torrão. A única coisa é que não podem estar, efetivamente, muito tempo sem ser plantadas. Ou seja, eu não posso comprar uma roseira, assim, de raiz nua e tê-la seis meses antes de plantar. Só que tem uma variedade. Eu escolhi uma roseira perfumada. E depois, quando escolherem as roseiras, escolham variedades perfumadas. Eu acho que o que tem graça nas rosas é serem perfumadas. É tão bom quando chega a um jardim e tens as rosas a florir, porque tu sentes o cheirinho, não é? É maravilhoso. E as rosas são também, há verdadeiros colecionadores de roseiras, não é? Pessoas que adoram, tal como de camélias. É, de camélias e tal como de... Ah, e aquela que nós temos tido aqui muito... Orquídeas. Exatamente, orquídeas. Uma loucura. As orquídeas, hoje em dia, temos realmente muita gente especialista e que tem esse óbio. Olha, óbio, bem bonito e, enfim... E a nossa roseira já está plantadinha. Portanto, agora, o que é que é sempre importante fazer? Regar. Agora, temos que as regar. As plantas têm sempre que ser regadas, a seguir a ser plantadas, mas de uma maneira muito fácil e muito barata. Eu deixei aqui alguma altura, porquê? Para quando regar, isto não ficar tudo sujo. E como ela vai crescer e ela é herbostiva, vai acabar por ocupar este espaço. Portanto, as roseiras precisam de ser podadas no próximo inverno. No próximo inverno? No próximo inverno, quando as roseiras são de folha de caduca. Todas as plantas de folha caduca devem ser podadas no inverno. Todas as plantas que estão em floração no inverno têm que ser podadas no verão ou no outono, quando acabam a sua floração. Porque não vamos interromper a floração para lhe dar uma poda. As de folha caduca, porquê que devem ser podadas no inverno? Porque é quando elas estão mais ou menos em dormência e vão-se ressentir menos quando nós lhe reduzimos, claro, no fundo, a copa. Mas, olha, em relação aqui à questão da rega, no caso das roseiras, por exemplo, no inverno, não precisas praticamente. Não precisas, praticamente. Nem as camélias, é assim. Estas plantas, este ano teve um inverno anormalmente seco. Água, nada. Até eu, no terraço, não regava no inverno, tinha que regar uma vez por semana. Mas é uma coisa, se estiver a chover, nem precisamos de regar depois. Nas alturas de maior calor, sim. Mas se calhar uma rega semanal, uma rega duas vezes por semana é mais do que suficiente. As roseiras precisam não esquecer seis horas de sol direto por dia. A camélia gosta de sol, mas se estiver três, duas, três, quatro horas, também não dá tanta flor. Muito bem. Bom, minha querida Tereza...